E hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês galera E hoje eu vou tá reagindo aí a um vídeo do meu colega de classe e de várias outras coisas Amigo de coração mesmo E se vocês estiverem ouvindo aí um barulho de morte, pessoas aí É porque eu tô no quarto da minha mãe e do meu pai E aqui é do lado da rua E desculpa galera se eu não assisti o vídeo todo Por causa que eu não tô conseguindo postar vídeo a partir de 10 minutos Tipo 11 minutos eu acho que ainda dá né Mas não gosto muito E bom galera, como eu já disse eu vou reagir a meu amigo Emmanuel Magalhães Se inscreva aí no canal dele Ele é gente boa aí Tá trazendo vários vídeos bons E se vocês estão vendo aqui meus jogos né CM, 19, Free Fire e PES 2019 Se vocês quiserem galera que eu traga um vídeo desses jogos aqui Comenta aí nos comentários, tô ficando até doido Comenta aí embaixo nos comentários Então bora assistir o vídeo aqui do Emmanuel No Youtube, tem perguntados também E ó, muita pessoa só inscrito Galera eu tava até assistindo o vídeo Mas para aí pra ver esse daqui Só o Platina 2 Moneca Aqui é o Emmanuel Não galera Eu amo a gente do Emmanuel Sem brincadeira Não é por causa que eu gosto dele muito Não é por causa que Não, olha essa intro Olha essa intro Olha moleque Beleza Eu sou o Rezende E o Pedro é muito noob Galera tá muito baixo aqui o volume Deixa eu ver se consigo aumentar Não consigo Aí, eita Passa logo o moto O negócio que eu tenho Só fui no escaneiro Eu só tenho dois escaneiros Eu não gosto de buscar um pouco Mônica, uma partida Eu perdi no lugar Porque nessa parte você não matou ninguém Não matou ninguém mais Bastante Tô escutando é nada Pois eu vou começar de novo E deixa o seu like Se inscreva no canal Caso você não deixou E ainda não se inscreveu Eu vou contar um trecho Uma música do Rap Oi galera Isso aí serve pra vocês também O Emmanuel já disse no vídeo dele Então por favor Copera aqui no meu também Que foi o Playtime que fez Então vá lá no canal Corte no canal do Playtime Ver os raps deles São muito bons Então vou contar aqui No trecho Vai falar de gráfico, mano Dá um tempo Ninguém nunca reclamou Ninguém nunca reclamou De jogar Super Nintendo Oi Mano, desculpa galera Se o meu celular ficar assim Travando assim o vídeo É porque eu esqueci mesmo Não é nada doido Gente, ele tá chamando O orqueiro de feio Acho que marcou Eita, Manoel Eita, internet Mano, moto Passa logo Queria um sossego Ainda não viu o rap do Minecraft Tô esperando 3, 2, 1 E o Kla Tem tipo A raposa de uma cauda Só que não Ele tem a bijuda De uma cauda É o gato 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 Não tô entendendo É nada Gente, outro trecho De outra música Do Playtime Do Playtime Que é do Goku E o Shin Superior É, peraí Deixa eu lembrar aqui Não, é o que o Goku Fala no rap dele Que ele mandou o Goku falar Não, tô procurando Que é o seguinte É isso aqui Que ele manda o Goku Falar e ele falar É, tipo É assim Fraco não é aquele Que quer se levantar Fraco é aquele Que não quer se superar Se você é uma pessoa Que não quer se levantar Tá, você Que quer se levantar Fica deitado Se você é uma pessoa Que quer se levantar Se você é uma pessoa Que quer se levantar Manda o Pedro calar a boca Me rindo o Pedro Ei Galera Se eu não ficar Se eu não ficar falando muito Nesse Nesse vídeo aqui Tipo Conversando com vocês É porque eu tô tentando Entender o vídeo Tá Você É fo Você É forte E se você não quer E se você é uma pessoa Que não quer se superar Você é fraco E uma pessoa Não quer se levantar Eita Deixa eu ver Então basicamente M60 Bora ver se ele pega As armas As armas Que que eu gosto Que as armas Que bom Galera Eu não pego Eu não pego Muita pistolinha Ai M14 999 Mães A internet dele está ruim Eu digo que ele já morreu Que a internet está bugada Ele vai voltar lá do início Que a internet está bugada Ela está levando bala Olha os pés de vida Não é Olha Olha Eita Mata Mata Eu não pego Eu não pego Eu não pego M14 Menino Ai lembrando Ele caiu na clock tower Não pegou o kit E olha o cara lá em cima Tem ninguém perto de você Morreu O cara está com granada Granada ou lança granada E pode Pode Você está no jogo Não me desapareça Mas o cara está com granada O cara tem granada Não é granada É lança granada Não estou nem aí Eu vou de novo Se você perder essa de primeira Por isso que eu vou te jogar no modo mais difícil Purgatório Não Purgatório Sabe por que gente? Para mim é o mais fácil Ele vai jogar no Purgatório Não Não Eu vou jogar no Purgatório Não Não Eita Oi Eu aqui Eu aqui tirando onda com o Emanuel Falando Eita Está com Está com Adrien Está com Adrien Está com Adrien Fui ver ele tem todos os personagens do jogo Agora tu fica sem graça Eu vou ficar sem graça Mas sou eu que vou jogar Eu estou brincando Me dá um beijinho Me dá um beijinho Me dá um beijinho Me dá um beijinho Ei beijinho Beijinho lá no negocinho de fazer bolo Aqueles doces lá é bem gostoso Beijinho Poxa A moça lá que está assim Não é o dele Não sei Vamos deixar você de castigo Doar todos os seus brinquedos Até os seus favoritos Não Vamos nem aí Poder doar A moça Eu brinco eles E mandar ela A igreja A igreja Eu não sou não religioso Só que eu sou muito religioso É bem Porque ele não quer morrer Eita Madro Eu quero morrer Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Eu sou a melhor coisa do mundo O perigo me atrapalhou Foi não Você ainda está abandonado Galera Se ele abrir o mapa Eu vou mostrar o lugar onde eu sempre caio É um idiota Oh Pausei galera Não tem essa Não tem filhos Tem um Essa estradinha aí Caindo lá pra frente Perto dessa ilha aí Que tem um lago Meu Deus Cara Eu vou mostrar o meu vídeo Quando eu for Pois ó Cleodas Cai aqui Oxi Tá vendo onde ele marcou? É do lado Mais pra cá Vou cair aqui Skin Logan Skin Logan? É Não sei se é Skin Logan Não sei Essas casinhas aqui Galera Não sei se vocês viram Você ia pular ali Cala a boca Eu tô nem aí Eu tô pulando Eu tô pulando Eu tô pulando Eu tô pulando E ele aprendeu isso com o Vovito É o quê? Pera o Calabana Ah e outra coisa Caso você ainda não for inscrito no canal do Vovito Perca de tempo Você viu Pra você Não tem mais nada Do que fazer Assiste Se inscreve no meu canal E se inscreve no canal do Vovito Por favor Valeu Palmas Não Também se inscreve lá no canal do Emanuel Se inscreve Eu quero a meta no meu canal e no dele No dele é pra bater uns mil inscritos No meu pode bater dois Mas no dele é pra bater mil Não Pulei aqui sem querer Mano Tô doido Parabéns meu Emanuel Você é muito demente Não Demente você não é não Minha demência Meu Emanuel não recarregou a arma A doze Minha demência Minha demência Onde que ele vai morrer agora Ele vai morrer por aqui galera Eu tenho um jogo no celular da minha mãe Ô galera Não tem essa nova Não tem essa nova pistolinha aí galera Que passou aí Que ele não pegou Sim O meu primo Jansson Que já apareceu em alguns Não Não apareceu eu acho Porque eu não postei o vídeo Ele ia aparecer no meu vídeo Do FTS Mas ele não apareceu Que eu vim pra minha casa E eu fui Eu tava lá na casa da minha avó Ele disse que Que essa arma Recupera a vida do cara Tipo se o cara não tiver Aqui Atirava no cara Que Dava Não dava dano Dava mais vida pro cara A moça lá tá Pausando aqui Sem querer Tem um carro dourado Que ele se transforma e roubou Aí eu fui pegar o carro dourado E era um robô Que azar né gente Eu sou uma soldada do mundo Gente Tem um carinha bem ali Olha lá Ele vai tentar matar E lembrando Olha Ela vai morrer por outro cara Tá correndo né Manuel Tá Não há 12 não rapaz Ai como o cara tá me acertando Ah já era Manuel Morreu De vida Como 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 Sei como o que é Manuel Eu só não vi Tem uma lá atrás Ela tá no seu lado Que novo Ela tá de hack gente Não gosto de hack Eu vou cortar Eu vou tirar esse vídeo por aqui Espero que tenha gostado Se gostou Não esqueça Então galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Não se esquece Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E é isso Falou Até o próximo vídeo galera